Música Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco Um barro de Fernando, um lance assim sem graça Mesmo que você se quessem se gostar Mesmo que você esteja sem se amar E depois de seis meses, um ano pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos por muito tempo Com dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Desesperando, nem que já esteja velhinha gaga Com noventa viúva sozinha, não vou me importar Vou ligar, se chamar pra sair namorado no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando E vai lembrar do tempo que tinha vinte anos E vai lembrar do tempo que tinha vida Eu vou estar